Seu nome? Ricardo, bispo. Como é que era antes da aliança? Qual foi a vitória que você alcançou? Então, bispo, eu cheguei em janeiro aqui, na primeira semana. Eu até vinha na igreja, porém, não fazia a corrente de segunda. E eu estava num emprego no qual eu não estava feliz. Ali, que me consumia, consumia minhas energias, e eu não tinha tempo para nada. Aí, apareceu uma vaga de emprego, na qual uma empresa que eu queria muito trabalhar. E, em uma dessas, eu fui com o currículo na mão. Só que, chegando lá, tinha mais de 500 pessoas na fila. E eram apenas 30 vagas. E a moça do RH falou, quem não fez a pré-inscrição, não vai participar, infelizmente. Eu falei, não, está amarrado isso aqui. Aí, automaticamente, estendi as mãos. Meu Deus, eu vou trabalhar aqui, em nome do Senhor Jesus. E fiquei. Entrou todo mundo que fez a pré-seleção, fiquei por último. E entreguei o currículo a ela. Não fiz a pré-seleção, mas está aqui meu currículo. E fui para casa. Aí, antes de eu chegar em casa, a moça me ligou. Vem amanhã para você começar a dar o início aos exames. E seriam cinco seleções, cinco etapas. E, graças a Deus, eu passei nas cinco e estou aí, estou arrebentando lá. Deus abençoe.